Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte galera, hoje eu vou estar jogando uma partida aqui ó O objetivo da partida de hoje é o seguinte galera Eu vou mostrar o jeito que você vai jogar Pra sempre estar indo bem na ranqueada Independente se você for pro player, se você for jogador iniciante Se você tiver começado a jogar ontem Assiste o vídeo que você vai conferir As melhores, não, não sei se as melhores Mas é o meu jeito de jogar que tem dado certo galera Partida solo ranked É... sempre traz mapa do tesouro Se você estiver na solo Se você não confiar muito Traz sempre o mapa do tesouro que você já vai começar bem equipado Opa, olha ali Já tem o primeiro por ali, já está em base Parece que ele já vai tentar o tiroteio, o disparo A equipe ali do... Ó galera, é o seguinte, o cara tá bem... A partida acabou de começar Ó lá, pegou a tirolesa, já vai pra cima, já volta a ver Meu Deus do céu, já encabeu a M4A1, já vai tentar ruxar Aquela bugadinha, não vai ter jeito Beleza, M4A1 tá demais Já caiu que deu um macaco Da jaula do zoológico Então galera, como vocês viram ali, acabei ruxando o cara Eu sabia que a partida tinha acabado de começar Ele não ia ter muita defesa Talvez ele tivesse uma arma de rush ali Ele tentasse ir pra cima Mas como ele tentou pegar a tirolesa Ele deu as costas ali pra gente ruxar ele Então galera, no começo você sempre tenta ruxar É... fazer uma killzinha no começo Porque você vai ter pegado o mapa do tesouro E provavelmente o cara que você encontrar no começo Não vai tá muito bem loteado ainda E aí você já começa a partida com uma kill Se dá bem E já garante uns pontinhos de batalha no final Beleza? Já vamos pra lá 1h42 Galera, eu tô com um novo projeto aí Eu vou tá lançando um canal de lives galera Porque eu não quero misturar live aqui Então, eu vou fazer um canal aqui no YouTube de live Eu queria pedir todo mundo Todo mundo que tá assistindo esse vídeo Por favor, velho Se inscreve lá, mano Por favor, velho Porque eu vou testar fazer live lá Aí se não der certo Eu vou fazer no canal principal Eu não sei, mano É que eu tenho medo de misturar o conteúdo E acabar perdendo o engajamento do canal Tem muita coisa que envolve o YouTube, galera Você tem que tomar cuidado com tudo que você faz Pra você não acabar É... Perdendo o foco do canal Do conteúdo central do canal Entendeu? É uma coisa meio complexa Mas é isso Ele já vai tentando lucear por aqui Opa, passamos o lança-granada Será que é o novo Elgato, galera? Será que é o novo Elgato? E vambora Vamos pegar essa mira 2 Beleza Mira 2, galera É uma das miras mais tops Pra você tá subindo capa Então A mira 4 é muito boa também Mas É... A mira 2 pra subir capa É melhor ainda, galera Na minha opinião, né? Claro que esse vídeo aqui é 100% Na minha opinião Nem tudo que eu falar Que você precisa concordar Mas assiste o vídeo aí, galera Que eu vou tá mostrando todas As técnicas de posicionamento, galera Ó Tô luteando aqui na pique, galera Às vezes a galera tem medo De cair aqui na pique Porque é muito lotado Mas Na ranqueada A galera tem tanto medo De perder ponto aqui cedo Que ninguém cai aqui normalmente, velho Porque É... Acaba até sendo bom você cair aqui Porque se eu luteia bem até Já vai arravar o TV Posicionando por aqui Opa Opa, opa Tem alguém ali na casa Beleza Ó o botão de atirar travando Cês tão vendo Vou dar uma Galera Eu vou tentar Vou tentar usar o lança Agora nesse cara aqui Ravão TV já vai Faz ali A manobragem Ele tá fazendo autoescola Agora ele tá bom de bolero Ele saiu da sua... Galera Agora o que que eu vou fazer É o seguinte Eu vou pegar Vou tentar matar ele Com esse lança E é isso Não tem muito roteiro Vamos tentar matar ele Vamos dar uma dizer É o gato aqui É... Sai daí Seu prateira de boaceta A vida daqui É... Gato pegou Não sei mano Não sei se eu sou tão bom Quanto é o gato No lança granada Mas agora eu vou tentar Meu Deus do céu É o prateira de bosta Tá ali Já vou pegar o lança granada Opa, opa, opa O prateira Eu sei O el gato sabe O el gato já viu O el gato vai caminhar o lança O el gato caminhou o lança Não, não vou atirar ainda Olha aí Galera Nossa, velho 73 Aí já vai tentar outro lança Ai, gelou na hora, velho Que... Que que é isso, mano? Ela gelou na hora exata Opa Roubaram meu carro, velho O ladrão de carro Já, rapaz O furto aqui aconteceu Furtaram o carro dele É isso mesmo Ele deu bobeira Ele tava trocando tiro Ali com pessoas É... Mal intencionadas na casa Vamos tentar esse lança Meu Deus Não pegou Não pegou Não pegou Galera Eu vou dar uma recuada Sempre você também tem que saber A hora de recuar, né? Porque, como eu falei Ninguém é o homem de ferro Ninguém é o cara que consegue Derrubar o mapa inteiro Sempre Você Tem que estar ciente Que pode ter alguém Nas tuas costas Você tem que estar ciente Que Você jogando partida solo Se você cair Você já cai igual um pedaço De bosta no chão E nunca mais levanta Porque não vai ter O teu squad ali Partida solo É sinistra, rapaz Se você não tiver preparado Você toma atraso Vamos procurar uma arma de rush aqui Ixi Doze véia Rapaz Não sou especialista em doze véia Mas quebra o galho Quebra o galho Olha a doze véia Já vem com tudo Já vem RafãoTV Opa Escuta o passo Escuta o passo Já vai rushar De doze véia Olha o rushar Tão tente Para as doze Opa Mais uma kill Para nós Matamos a Carla Eu lembro que Eu era mais novo Tinha uma música dessa Que bombava Era muito bom Tocava toda hora Essa música no rádio A música da Carla Essa partida Para vocês verem Como que você vai Sempre conseguir ir longe Eu estou jogando bem Na safe No cantinho da safe Sempre Sempre mantendo Uma posição boa Aqui Beleza Aqui é difícil Encontrar inimigo Porque a safe Já está mais Ali para frente E aqui de trás Se aquela pessoa Não tivesse saído Daquela casa Eu tentei matar Aquela mulher A mulher parece que Ela usou A granada de gelo Na hora exata É isso mesmo Ele acabou lançando Lança granada E ela dropou Uma granada de gelo Na hora exata Galera Eu vou botar Uma mina terrestre Porque a gente vai Trolar aqui Botar essa mina terrestre Alguém passar aqui Já vai tomar O sabonete Nem sei Essas gírias Que eu invento aqui Não tem nada a ver Vamos ver Nessa casa aqui Sempre tem gente Olha a polícia Já invadindo lá Parece que vai ter o lá Vai ter o lá Não tem Não tem ninguém Não tem ninguém Beleza Tem gente ali Trocando bala Rafaão TV Já vai para lá Já dá imagens lá O drone já está chegando O helicóptero águia Já está chegando Para fazer cobertura Das imagens Tem um cara lá Tem um cara lá Um drop Deve estar atrás do drop Ali pegando Pegando o saco de arroz Pegando as compras do mês Beleza Mano A minha vontade Naquele drop é grande Mas eu vou só upar O meu colete Porque é a jogada Mais inteligente A se fazer nesse momento Para você estar jogando bem Galera Não se arrisca tanto Não faz jogada desnecessária Ó Essa jogada que é necessária Vem um Zé Carrinho Assim ó A gente já explode o carro Já vai Vamos ver se vai recuar Ele vai recuar Vou tentar pegar posição por aqui Meu Deus do céu Já está vindo Gente para tudo que é lado É tiroteio É tiroteio O jogo é frenético Rafão TV já vai tentar subir por aqui Ele vem tentando subir por aqui Ele já vai tentar Ali Dar a giradinha do Billy Dean A giradinha do Michael Jackson Essa é a famosa Galera Agora começa a ficar bom Agora que a partida fica bom Galera Porque tem 19 E olha o tamanho que vai ficar safe 18 Agora começa a morrer um por um Agora já vai Opa Pegamos um dano Lá na mina Que eu botei lá atrás Galera Sempre é bom você dar uma sacaneada Nessas tirolesas Que colocaram agora aqui Porque vai ter sempre um neguinho Correndo do gás E vai dar uma pisada Sem querer ali E se ele não tiver Com um bom colete Ele pode morrer Você viu que o cara Devia estar bem equipado Tirou 176 Mas se ele está Mais miado Meu amigo Ele já vai para o saco Olha lá Eu já vi Zé Carrinho Já está embaixo Do tiroteio Zé Carrinho Vamos tentar dar um capa nele aqui No carro é muito fácil dar capa Tomou o capa Tomou o capa Ele vai tentar subir Olha aí Ele não está tirando Nossa velho Tem vezes que buga o tiro aqui Mas fizemos mais uma kill Beleza Estamos bem na partida Galera Não precisa se desesperar Vamos só manter a posição Que a gente está na melhor posição Que tem no mapa No momento Beleza Só tem que tomar cuidado Que eu estou trocando Com aquele cara da frente Lá da guarita Mas está vindo Também pode vir Gente Ali subindo Na casa L Porque eu estou Nas melhores safes Aqui do mapa Então vai ser Muita concorrência Aqui Nossa velho Eu fui tentar Dar uma Uma gingada De capoeira Ali para tentar Trocar bala Com aquele cara O cara quase me leva Vocês viram Que eu tomei Uma atitude aqui Meio inocente Fui inocente Acabei facilitando O capa dele Cara Agora vai estar Um momento Arriscado da partida A única escolha É tentar Matar os inimigos Agora Porque já deu A hora de se esconder Agora você tem que Partir para o ruxadão Tem que partir Para a rajada Já vem para cima Já tem que Tomar cuidado Aqui da porta Também Para o ladrão Não entrar Eu estou dando Uma cuidada aqui E o olho já está Lá também Para rajar lá em cima Já vai tentar Dar aquela bugada De mira Bugou a mira Vai lá Nossa está muito Nossa velho Estava muito miado E a mira não queria pegar Vamos tentar Zé Carrinho por aqui também Galera Esse jeito É É sem erro Galera Você sempre tenta Se posicionar bem Galera Se posiciona Posicionamento Por mais que você não mate muito Posicionamento sempre vai te ajudar Na partida Beleza É Você tem que sempre procurar Se manter Numa posição Favorável Nunca atrasar Para recuar da save Só no começo Que o gás está fraco Você pode dar uma atrasada Na safe Mas tenta sempre manter Uma posição boa Porque a posição Vai te ajudar muito Nossa Foi atropelado Meu Deus O que é isso Tiroteio está frenético A gente vai ter que entrar Atirando aqui já Nossa Agora não tem para onde correr O tiroteio vai comer Vai comer solto Vamos tentar ruxar De grosa Não De 12 véia Já vamos por aqui Já vamos por aqui Opa Pegamos o maluco aqui Se relando o kit A 12 véia já atuou Agora o tiro Não tenta frenético Ele já vai tentar ali Nossa A 12 véia é de longe A 12 véia Você tem que estar colado No cara para tirar dano Vamos lá Vamos lá Vamos lá O tiro está insano O tiro está insano A 12 véia do pai Já fez algumas vítimas Opa Estou tomando das costas Já bota gelo Abriendo o céu Abriendo o céu De fato São momentos finais Ele está com O kit da caveira Do O conjunto do rei caveira O meliante está Bem vestido Parece que ele está Ali atrás da casa A Rafao TV vai tentar Agora Vamos tentar subir Um capa de grosa Não vai dar Nossa velho Eu vou ter que Me posicionar melhor Vamos tentar pegar Esse maluco aqui Meu Deus É fantasma É pottergeist É a mulher Já me rajou De MP40 Vai 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 Meu Deus Vai meu Deus Olha lá Ah não Vou morrer porque Ah velho Galera Essa foi a partida Fui bem longe até Acho que eu tirei top 2 O que eu quis mostrar aqui Independente se você sabe Jogar ou não 80% para ganhar Uma partida ranqueada É você saber se posicionar Saber manter Uma posição correta Não fazer loucura Na partida Vai de boa Você vai fazer ali Umas 3 kills Por partida No máximo Beleza Se você ir até o final Você já vai ter Uma pontuação boa Já vai garantir Está subindo patente Então é isso galera Se você curtiu As dicas E essa gameplay Se inscreve no canal Deixe seu like E tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí